Também Olha isso, ó boneco quadrado Olha a calça aqui, ó E aí galera, beleza de nota com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui E ontem, né, não sei quando você tá achando esse vídeo Mas um vídeo anterior a esse que eu tô postando agora Nós reagimos a esse vídeo, mano Sim, a essa coisa maravilhinda Que, sinceramente, olhando assim Parece até outro jogo Mas na verdade, galera É um mod gráfico aí Que o pessoal usa no GTA V Pra deixar ele simplesmente lindo, mano Parece outro jogo, sério Parece outro jogo E é aquilo que a gente olha assim e fala Meu Deus do céu GTA VI tem que ser assim Enfim Porque eu tô começando o vídeo mostrando Novamente esse vídeo pra vocês Porque Volta e meia, galera Eu trago um vídeo de gráficos aqui no canal Tanto o high Quanto o low E hoje, galera Eu vou deixar os seus olhinhos aí Moleques e meninas Digamos que o POCO 1 Que isso? Não é GTA? É possível? Bom, eu vejo esses vídeos aí Acho até engraçado Que o pessoal sempre comenta, né O GTA V versão Nintendo DS GTA V versão Nintendo Wii GTA V versão Playstation 1 E eu sempre costumo colocar, né Nos títulos A versão Playstation 1 Mas Mas É Nada mais, nada menos Que o GTA V Rodando no PC Simplesmente muito fraco E a galera usa mods até Pra deixar ele mais fraco ainda Pra poder rodar Então Ó Se você não viu esse vídeo aqui no canal Que eu postei Dá uma olhadinha aí Beleza? Vamos Agora, galera Sangrar Os nossos Olhos Tá preparado? Ah Antes da gente Dar o play Vai curtindo essa Ferrari linda Seguinte Se você joga o GTA V No PC Ou Playstation 3 Xbox 360 E precisa de grana Pra investir Pra comprar carros Comprar Complexo Apartamento Comprar tudo Dentro do jogo Aqui na descrição Tem a ShakeMods O pessoal lá Resolve o seu problema Financeiro Você pode parcelar um cartão Ou pagar Simplesmente No boleto Como você achar melhor E Vê lá O pacote que cabe Dentro da sua ambição E do seu bolso Beleza? Então bora Dar aquela sangradinha Nos olhos Beleza? Olha só, cara Que coisa linda Olha isso, cara GTA V Isso aí, velho É GTA V Isso aí, velho Bom Olha só Que coisa Sensacional Deixa eu voltar aqui O vídeo um pouquinho Que tava aqui na frente Sim, meus amigos Isso é GTA V Queira vocês acreditarem Queira vocês não Olha que coisa Se mistra, moleque Mano Olha a mão Do boneco, velho Olha a mão desse boneco Como tá É Sem palavras, velho Sem palavras Olha isso, cara Mano Isso aí Isso aí é a visão Que Que nós temos Desse GTA aí Tá rodando em 70 FPS No PC do cara Certo? Tá com essas bordas pretas Porque Se o cara Deixar Na Na Mano Na Na dimensão Normal aí Dos vídeos Fica Multiticado Tá ligado E fica mais feio ainda Mas olha a mão Do boneco, velho Olha a mão Desse boneco Eu não sei se você já jogou O O O Ingeleven O antigo Ingeleven Depois ele se tornou PES, né Mas antigamente Galera da Da antiga aí Lembra do Ingeleven Eu lembro, velho Que quando você pegava o Brasil Cara Colocava o Roberto Carlos na frente Pra dar aquelas bicas de esquerda Era basicamente isso O pé Era quadrado assim, velho O pé do boneco Era assim, ó Quadradinho assim, ó Tipo O jogador não tinha fácil, né Era mais Você sabia mais Pela estatura Pelo tamanho E pela cor, né E pelos cabelos também Porque o Roberto Carlos Era mais baixinho Mais parrudinho E era careca Mano Era muito louco, velho Sério Olha a mão desse boneco Pra pessoa Caraca Olha a mão Que louco Olha a mão, velho Ficou muito louco Muito, 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 muito louco, velho Tipo Tá muito serrilhado Tipo assim O que eu achei Assim, mais Alguns Sinceramente Tá mais fraco Do que esse Só que o engraçado É que esses bonecos Ficam quadrados Você viu que ele lá no início O pezinho dele Tava todo quadradinho Dá aquela nostalgia Do Dos jogos do Playstation 1 Né, mano 64 Acho que era assim também Olha isso Ó o boneco Quadrado Olha a calça aqui Esse personagem Parece ser do online Parece que o cara Atirou do online Porque eu acho Que com esse mod gráfico Aí Eu Se eu não me engano O Se eu não me engano Os personagens não ficam assim Personagens da Da campanha Tem hora que Que ele vai dar um Nossa, mano É, o helicóptero Tá redondinho Né, eu sei que os veículos Não tão tão quadrados Assim É mais assim Um ambiente mesmo E os personagens Mas enfim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Olha só que coisa linda Muito bonito Esse jogo O que vocês acharam aí É Esse vídeo aqui Foi mais um vídeo De gráfico Certo Eu quis mostrar Aquilo de novo Que eu achei muito lindo E tipo Dá um choque mesmo Mano Se a gente voltar lá E assistir aquele Que a gente assistiu Mano, isso tá bizarro Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Lembrando que todos os vídeos Que eu usei aqui Estão na descrição Beleza Tanto desse Quanto do outro É E é isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado pela moral Pra achar Até a próxima Clica no gostei Come on Come on Come on Clica no gostei Come on Damn Esse n**** Deu um N**** Sim E toda essa Pai com Com返á Como isso? Bobbie big dick on a nigga, huh? Para real, homie? Damn, esse mothafucka tem roboroof e tudo, nigga! Ele deveria pagar a Nizzo. Man, você tem que grime a que a gente que que isso. Agora é para nós. Hell, sim. Eu quero ver o que é que é. Ei, me na sua voz, amor. Como isso? For sure, homie! Certo aqui, homie. Eu vou passar bem e bem para sua filha. Tudo bem. Ei, lembrem, nós temos que ser cuidado com essas ruas, homie. Simeon não vai para o meu pé de novo. Homie, se você precisar de um pão, eu posso pegar você com o J.B.'s cartão. Não tem glamour, mas tem dinheiro para ser feito. Então, ele e Tonya pode comer crack em peça? Homie, eu estou bem. Homie, homie, homie. Você tem que ser legal sem as ruas. Muito obrigado. Eu ouviu que ele falou, homie. Você grande em todo lugar, só por onde acontece. Gostar, não vai. Como que vamos ter Tanisha decidir isso? Ela definitivamente não é pi� neredos para cair com sua cabeça. Nós estamos bem. Quem dá pra você? Você nem me testa. Se você quiser tirar as coisas? Deixa eu mostrar esses filmes como se você grow. E aí, você também, homie. E aí, você também, homie. E aí, você também, homie. E aí, homie. E aí, homie. E aí, homie. E aí, homie.